Por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19, o Hospital Central de Climã, na Zambésia, cancela consultas externas para diversas patologias. Esta sala, como ilustram as imagens, é aonde se fazem as consultas externas para diversas patologias, tal como disse a nossa reportagem, a Brígio Filipe, diretor clínico daquele hospital de referência na região. As consultas externas, aquelas patologias que a pessoa não são urgentes, ou seja, a pessoa pode esperar um pouco e até que tenhamos a situação regularizada. A Brígio disse-nos mais. Estamos a falar de diabetes, estamos a falar de mulheres com alto risco obstétrico, esses casos sim estão sendo tratados, é como se fosse um gênero. Então, casos de emergência, que são os traumas, algumas patologias oncológicas estão sendo, neste momento, tendo um tratamento. Refira-se que, em outras linhas de abordagens, a direção daquele hospital em resposta às medidas tomadas pelo governo na prevenção e combate da pandemia Covid-19, criou as seguintes condições de higiene desde a entrada até ao interior das enfermarias. E nós, aqui localmente, colocamos lavatórios na entrada do hospital e não só colocamos baldes com desinfeitados dentro das enfermarias, aliás, na entrada das enfermarias. E isso está sendo acatado porque, nesses sítios, nós colocamos pessoal que vai aconselhar todo o tempo do hospital a lavarem as mãos, tanto na entrada do hospital como na entrada das enfermarias. E essa medida está sendo acatada porque temos essa comissão que faz o monitoramento de todas as medidas que foram anunciadas. Caetano Fazenda e Marcelino Voabil Kelimani